Como é que vai ficar o atendimento à saúde pública no fim de semana aqui em Blumenau? Cláudia Plet, conta pra gente agora. Contigo, Cláudia. O expediente nos ambulatórios gerais da Velha e também do Garcia acontece das 7 da manhã até as 10 da noite. No ambulatório geral do bairro Itoupava, acontece das 7 da manhã às 7 horas da noite. A vacinação para influenza, Covid-19 e gripe é feita somente nessas três unidades no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Alô Saúde também está disponível 24 horas por dia para a população através do número 0800-686-600 ou através do aplicativo. O Centro de Atendimento à Dengue no Campus 3 da FURB também funciona das 7 da manhã até a meia-noite, inclusive no final de semana.